Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atalho, trazendo as missões do Egito no jogo Lego Marvel Super Heroes 2. Bom, no outro vídeo de missões a gente fez aqui o Homem-Areia, né, que tava aqui nessa posição, inclusive deixa eu botar ele aqui. Aí, a gente fez a missão e desbloqueou o Homem-Areia e com isso abriu aqui essa corrida que a gente vai fazer hoje pra desbloquear o personagem do Rino, certo? Vamos pra lá então. Ó, caraca, ele vai no estilo Sandboard, ó. Que da hora, que da hora. Eu achei maravilhoso isso aqui, gostei muito. Beleza. Lembrando, se você não fez o desbloqueio aqui do Homem-Areia, você tem que fazer, senão ali vai aparecer pra você com um cadeado, né, essa missão. Não vai aparecer ali pra você conseguir fazer. Beleza? Tá mais longe do que eu pensei isso aqui. Vou cortar, peraí. Legal, esse lugar da corrida é quase ali em Nova York no ar, bem no limite do Egito. Espero que hoje seja um dia calmo. Tá falando que é uma corrida solo. Vamos ver aqui, quando eu ativar. Requer uma bicicleta, beleza. Vou abrir o menu aqui. Vou abrir a grade de veículos e ver se tem uma bicicleta. É uma bicicleta ou pode ser uma motocicleta? E aí, se não, vai ser difícil, hein. Legal, peguei ela. Beleza, precisa de uma motocicleta. Se você não tem desbloqueada, dá uma olhada aí nos vídeos que tem como desbloquear essa moto do Capitão América. E vamos começar a corrida. Espero que eu consiga de primeira, né. Ixi, já bateu ali no poste. Que loucura é essa. Vai da frente. Oh, rapaz. Ih, eu não vou conseguir de primeira, não. Tem muito trânsito. É legal que a missão é no Egito. Mas a corrida mesmo é em Nova York, né. Beleza. Ih, consegui. Ué, por que que ficou? Ah, tá. Tá mostrando ali que eu tô conseguindo um ouro, eu acho. Ah, não. É que tava dessaturado com as de Nova York no ar. Agora entendi. Oi, oi, oi. Esse é um dos raros momentos em que tem utilidade você ter o... Aí, travou aqui. Você ter um veículo, né. Gente, parou o veículo. Vai. Será que ele atola na lama aí? Ah, ele vai devagarzinho por causa da grama. Entendi. Tá, são 32 pontos. Eu já não consegui fazer o ouro. Vou ter que começar de novo. Estou com outro problema suíço. Mas vamos até o final pra gente aprender. Caraca, saí lá de... Saí lá de... Do Egito. Passei por Nova York no ar. Por Manhattan. E a corrida acaba aqui. Em Wakanda. Bom, vamos fazer de novo, né. Tentar novamente. Bom, eu vou tentar com a moto do... Do motoqueiro fantasma. Porque eu só tenho duas motos por enquanto. Legal que a Shuri já fica parada na frente ali pra me atrapalhar. Então eu tenho que fazer em 1 minuto e 15... Pra conseguir o ouro. Vou ter que fazer uma volta perfeita, né. Já... Já ficou ruim pra mim. Ah, beleza. Consegui alguns segundos aqui. Com relação à última volta. Vamos ver. Ah, que nervoso. A motinha do capitão ficou aqui. Eu vou acabar lutando contra um monte de bonecos de neve. Acho que já passei tempo demais aqui. Não sei se desviar das coisas é melhor ou se é pior. Legal. Tô com um tempo legal. Acho que vai dar, hein. Vai, vai, vai. Putz, se eu conseguir vai ser... Por muito pouco. Não! Ah, ele travou bem aqui. Ufa! Consegui, mas foi por pouco. No finalzinho travou, você viu? Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Nossa, tô emocionado. Tô emocionado. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Vamos ver aí o personagem que a gente desbloqueou. Não vou nem voltar lá pro Egito. Eu vou mostrar aqui mesmo. É o personagem do Rino. 150 mil ele custa. Vamos ver a fichinha dele antes de ver o personagem no jogo. Olha que maneiro. O nome do Rino é Alexei Sintesevich. É isso? Sei lá. Acho que é. É... Bom, aqui no perfil dele diz que o Alexei Sintesevich, acho que é isso. Era um capanga de baixo escalão da máfia russa. Ah, então tá explicado o Sintesevich. Tentado pela promessa de dinheiro fácil, ele passou por tratamentos químicos e radioativos, o que o transformaram em um espião sobre-humano. Alexei atende pelo codinome de Rino devido a temível aparência da armadura permanente fundida ao seu corpo. Olha aí, ele botou uma armadura, um exoesqueleto de rinoceronte. Parabéns pra ele. A primeira aparição foi em Homem-Aranha número 41, 1966, como o Rino. Ele tem poderes, proteção contra fogo, contra gosma e contra gás tóxico. Ele também é super forte, pode quebrar paredes, dar hiper salto e... Tem força, né, pra agarrar aquelas barras verdes. Vamos ver aqui? Pera aí. O Rino tá aqui. É, ele não é... Olha. Ele não é intangível, né, ele sofre dano, mas ele tem bastante resistência. Estou com outro problema suíno. Que da hora. Ó, se você vê na corridinha ele sai arrastando tudo. Que maneiro. Se você segurar o ataque primário, você consegue pegar a placa no chão e atirar. O ataque primário dele apertando ali é porrada, porrada. Se você segurar o ataque secundário, ele não... Ah, ele carrega ali sim. Uma corridinha. Corridinha assassina. Muito legal. E se você só apertar o ataque secundário, ele carrega, começa a carregar ali o... O ataque carregado, mas não dá nada. Dá ataque... Como é que fala isso aqui? Salto... Hiper salto. Foi mal, galera. Fiquei nervoso por causa da... Fiquei nervoso por causa da corrida. Hiper salto dele. Será que ele consegue escalar as paredes? Vamos ver se ele se agarra no prédio aqui. Não, não tem. Não agarra. Excelente. Esse é o personagem do Hini, então, que a gente consegue fazendo essa corrida dificílima aqui no Egito. Vamos ver aqui se abriu mais alguma coisa no Egito depois que eu desbloqueei essa corrida. Pera aí. Não. Beleza. Então, repetindo. Pra você conseguir abrir essa corrida, você tem que fazer o... Desbloquear o Homem-Areia que tá aqui. Faz a missão dele. Aí vai liberar essa corrida aqui. Aí faz a corrida. Consegue aí o personagem do Hino. Beleza? Ai. As corridas me deixam tenso nesse jogo. Eu vou te falar, viu? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí. Se você gosta das corridas dos jogos Lego. E até a próxima com mais Lego Marvel Super Heroes 2.